Meu nome é Elisabete, eu estou aqui na UFABC já completando 17 anos de universidade. Eu sou da primeira turma de docentes que iniciou suas atividades em 2006. Quando eu iniciei o meu trabalho aqui na UFABC como docente e pesquisadora, eu tive uma certa dificuldade porque a gente não contava com um comitê de ética em pesquisa ainda, porque a universidade era nova, a gente estava começando as nossas atividades e tudo. Então eu tive que fazer uma reformatação do que eu vinha trabalhando. Eu tinha como foco de pesquisa trabalhar com fluidos biológicos, então eu trabalhava com sangue, urina e a gente não tinha toda essa infraestrutura ainda de laboratórios de pesquisa voltados em condições para que eu continuasse trabalhando com esse mesmo tipo de amostragem. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma adaptação focando nas minhas substâncias de análise, que foram drogas de abuso ou substâncias psicoativas, que seria a denominação mais correta. Então eu tentei fazer essa adaptação e nessa adaptação eu fui muito feliz porque eu acabei tendo aprovado o meu primeiro projeto de pesquisa da FAPESP. Então nesse projeto eu comecei a desenvolver metodologias analíticas para fazer determinação de cocaína e delta-9-THC e seus respectivos metabólitos em amostras de esgoto aqui da região de Santo André. E daí, nesse primeiro projeto, eu consegui os padrões, eu consegui não ter que lidar diretamente com o comitê de ética em pesquisa, porque dessa forma eu não estaria trabalhando com amostras advindas de fluidos biológicos humanos, que é o que eu trabalhava, que era sangue, urina e esse cabelo. Então, fazendo dessa forma, eu continuei trabalhando com substâncias psicoativas, só que mudando o foco de amostragem. Aí eu trabalhei aqui em Santo André, na região, fazendo um acordo com o Semasa, para a gente trabalhar em conjunto. Eu consegui fazer um acordo de pesquisa, acabei coletando amostras aqui da Eti Parque Andriense, que é uma estação de tratamento de esgoto, que fica próximo à região da Represa Billings. Então, dessa forma, e também fica numa região onde é um bairro só residencial, então, dessa forma, coletando essas amostras e tendo acesso à quantidade que a gente encontra de metabólitos, de cocaína e Delta 9 THC no esgoto, a gente tem uma ideia de qual é o consumo pelas pessoas nesse bairro dessas drogas. Dessa forma, a gente pode trazer informações para que as autoridades do município, elas tomem medidas para que se tenha condições de você ter um tratamento adequado para essa população. Então, dessa maneira, a gente contribui para a saúde pública do município. Eu trouxe parcerias com professores de várias áreas, com o próprio Semasa, Então, foi bastante enriquecedor. Tem trabalhos que foram premiados em congresso em 2012, em 2011. Então, foi um trabalho, assim, muito gratificante de estar realizando. E aí Legenda Adriana Zanotto